Não desanimemos se as lutas ou provações Chegam ao ponto de entristecerem os nossos corações O nosso Cristo é forte, Ele venceu a morte Somos servos de um Deus que é vivo Se o mundo nos aborrece, é porque não conhece o amor do Pai Por mais que o inimigo lute, em nome de Jesus Em nome de Jesus, nós vamos vencer Por mais que as lutas venham, em nome de Jesus Em nome de Jesus, nós vamos vencer Em nome de Jesus, nós vamos vencer Em nome de Jesus, nós vamos vencer